O que é o Dr. Rodrigo? Meu nome é Zé Lino Assin Chaves e considero o Dr. Rodrigo excelente pessoa para ocupar o cargo de deputado estadual. Não tenho mais idade para votar, pois tenho 94 anos, mas ainda pretendo votar às urnas para prestigiar um amigo. 65565 Estadual Rodrigo Melo Franco 65565